Sim. Olá, bom dia. Bom dia. Estou a falar com quem? Cristina. Cristina? Cristina o quê? Qual é o teu apelido? Cristina Simão. Olá, Cristina Simão. Daqui fala o Pedro Fernandes, do grandioso Jogo da Mala. Sabes que eu acordei de propósito a esta hora por tua causa. Sim. Eu espero que tu saibas qual é o valor que está dentro da mala. Eu vou te dar... Por acaso, acho que sim. Achas que sim, não é? Eu vou te dar 10 segundos a partir de agora para dizer-vos o valor que está dentro da mala em euros. Agora sim, Cristina. 21.897. 21.897 euros. Nem mais um euro, nem menos um euro. Sim, senhora. É isso mesmo. É o teu palpite. Está bloqueado. Deixa-me só agora contar aqui para confirmar. Hora 5. Está em outras 5. 5, 10, 15... Está certo! Ganhaste, Cristina. Parabéns. Obrigada. Vais usar este dinheiro bem, não vais, Cristina? Penso que sim. Qual é o teu primeiro plano para este dinheiro? Olha, é o que for aparecendo. É o que for aparecendo. É para os gastos, não é? Parabéns. É isso mesmo, Cristina. Muitos parabéns. E olha, continua a jogar no grandioso jogo da mala. Quem sabe não juntas mais euros a esses. Beijinhos. Parabéns. Obrigada. Adeus, Cristina. Não... É o que... Mesma, конечно! Não fui representante.